E aí, sejam muito bem-vindos aqui pra mais um vídeo doçura. Nossa, fazia muito tempo que eu não aparecia, né, gente? É porque eu tô com essa cara de acabado aqui, né? E essa cara de acabado tá sempre desse jeito. Então, eu prefiro mostrar só a receita, porque as receitas doces ficam lindas, né? Então, hoje eu quero fazer um convite super especial pra vocês. Gente, pra ir lá conhecer o canal da Dani. O canal é um doce detalhe, que tem muita doçura maravilhosa. Gente, olha esse buquê de rosas aqui, com bombons de morango. Olha que perfeição que ficou. Esse vídeo ela já ensinou, fiz aí um especial de Dia das Mães. E eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês, nos comentários, tá, gente? Eu não coloco na descrição, porque às vezes dá erro. Então, eu coloco nos comentários, dá uma olhadinha ali. Assim que acabar esse vídeo, corre nos comentários, acha aí o link do canal dela. Ou até mesmo se você pesquisar pelo YouTube aí, um doce detalhe. E você vai encontrar. Ela tem trabalhos lindos, tem muita doçura bacana lá. E ela é uma pessoa muito querida. Pensa numa pessoa maravilhosa, simpática, gentil, que faz uns trabalhos excelentes. Então, eu conto com vocês pra irem lá também, se inscrever, fortalecer o canal dela. Deixar aquele like bem legal. Deixar um comentário bem bacana. Comenta também o que você viu aqui no Chocolate Alegria. E aproveita bastante as receitinhas dela também, tá bom? Era isso hoje, gente. Um convite mesmo. Vão pra lá que vale bastante a pena, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu espero contar com todos vocês pra ajudar a crescer aí também no canal doce detalhe, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.